É muito comum a gente ter desculpas de que a gente não gosta de ler livros ou que a gente nunca consegue ler um livro durante o ano porque é difícil ficar lembrando de carregar livro pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá. Então, eu acredito que existem várias outras formas em que você pode ler, como no seu celular, por exemplo. Você pode pegar o seu celular, abrir um livro, abrir um aplicativo de livros e sair lendo. E existem outras formas mais próximas da realidade do livro em si, que é o Kindle, onde ele traz uma página numa coloração parecida com a de livro. Você consegue regular muita coisa e facilita muito a sua vida. Porque você pode, por exemplo, mandar um e-book pra cá. Eu tenho um e-book, eu tenho um material em PDF, eu posso mandar pra cá pra ler. Ou você pode comprar e-books na própria biblioteca da Amazon. E até mesmo, você pode fazer a assinatura de alguns serviços que a Amazon tem, como o Kindle Unlimited e até mesmo o Kindle Reading, eu acho, Prime Reading, eu acho, não lembro exatamente o nome. E você consegue ler vários livros basicamente por um preço muito pequeno. Uma assinatura que você tem da Amazon Prime, por exemplo, já inclui vários livros que você pode ler no Kindle. E depois que eu passei a usar o Kindle, vários amigos meus perguntaram se vale a pena, se cabe muito livro, se é legal pra ler, se é uma experiência parecida. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Então, no vídeo de hoje, eu vou te responder se vale a pena ou não ter um Kindle, na minha opinião. Beleza? Então, sejam bem-vindos, camaradas do meu clã. Esse é o meu canal, meu nome é Marcelo Oliveira. Se você ainda me conhecia, não tem absolutamente nenhum problema. Eu sempre gostei de ler, mas sempre tive dificuldade de ler, essa é a verdade. Eu sempre li revistinhas da Turma da Mônica, por exemplo, mas eu sempre tive dificuldade de conseguir acompanhar o raciocínio. Não sei, talvez, não chega talvez a ser uma dislexia ou algumas dificuldades nesse sentido, mas talvez questões relacionadas ao próprio autismo, a questão de concentração. Então, eu sempre tive dificuldades de manter a leitura constante ali. Então, eu sempre comprei livros, inclusive tem vários livros aqui que eu comprei ou que eu ganhei e eu não consegui ler todos ou simplesmente não conseguia terminar de ler. Primeiro que eu não consegui lembrar de carregar o livro pra todos os lugares que eu ia ou até mesmo eu não conseguia ter paciência pra ler até o final. E como eu sempre gostei de tecnologia e o Kindle é uma coisa relacionada à tecnologia, eu meio que me encantei com a ideia e resolvi testar e comprei um Kindle. O meu é a versão Paperwhite, que é um Kindle com controle de luminosidade. Você consegue deixar a luz mais quente, mais fria, uma luz mais forte, menos forte. E isso foi fascinante, porque eu posso ler à noite na cama sem incomodar ninguém, por exemplo. E eu posso ler também durante o dia no sol, que também não vai fazer diferença, porque eu consigo ver perfeitamente. Inclusive, já li em avião, em tudo quanto é lugar e ó, é uma maravilha. Então, eu vou te dar alguns motivos pelos quais eu acho que vale a pena ter o Kindle. Primeiro deles é o seguinte, se você tem o Kindle, é muito provável que você tenha, não é obrigatório, mas é provável que você tenha a assinatura da Amazon Prime, por exemplo. E quando você tem a assinatura da Amazon Prime, você automaticamente, pelo menos até onde eu sei, você tem acesso ao Prime Reading, que é uma assinatura que você faz ali automaticamente, ou você já ganha, se não me falha a memória, e você consegue ter acesso a vários livros de história, vários outros livros que você não teria se não fosse por meio dessa assinatura. Ou você teria que comprar separadamente, tá? E aí, se você juntar dois, três livros, já deu o valor da assinatura, ou até muito menos do que isso. Às vezes, menos de um livro já dá o valor da assinatura. Então, com a assinatura, você já consegue ler e ter, basicamente, um monte de livros ali na própria biblioteca. Outro motivo que, pra mim, é um ponto muito positivo e de que vale a pena ter o Kindle, é que você pode levar ele pra qualquer lugar. Sim, isso pode parecer bobagem? Pode, pode sim. Mas ele não pesa nada. Você consegue, simplesmente, pegar ele, levar pro seu escritório, levar pra sua sala de aula, levar pra o seu trabalho, levar no ônibus, levar no carro, em qualquer lugar que você quiser parar, pra fazer uma leitura fila de banco, que é um saco, apesar que ninguém é que pega fila de banco hoje em dia. Acho que eu dei um péssimo exemplo. Mas, independente de qualquer fila que você esteja, ao invés de você estar com o seu celular na mão, pegue o Kindle e leve com você e leia. Apesar de que você também consegue ler no celular, tá? O Kindle também é um aplicativo. Então, você pode, por exemplo, começar a leitura no Kindle e, se você esqueceu, você continua a leitura no celular. Porém, a tela do celular é muito clara, é uma luz muito diferente da luz do Kindle. Quando você abre o Kindle, por exemplo, você já percebe que a luz dele já tem uma textura bem diferente. É uma textura de página mesmo. Isso é muito legal. Sabe por quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui na luz branca, que está no modo noturno. Olha só, isso é ou não é uma página de um livro? E, além disso, você pode aumentar a letra, diminuir a letra, aumentar o brilho, diminuir brilho. Então, você consegue ler em uma velocidade maior, em uma velocidade menor. Você consegue ver em quantas páginas você já foi, quantos por cento do livro você já está. Você consegue organizar os livros em pequenas pastas. Eu, por exemplo, tenho várias pastas que são assim. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você vem na minha biblioteca, você tem várias pastas. Algumas são os livros que eu estou lendo. Outros são os livros que eu li já em 2022. Foram seis até agora. Tem os livros que são a próxima leitura. Eu já coloquei dois para a próxima leitura. E tem os livros que são não coletados. Ou seja, livros que eu já olhei, que eu já até baixei a amostra, mas eu não classifiquei ainda para ler nada. Então, são livros que eu tenho interesse, mas não tanto quanto os que estão aqui em cima, por exemplo. E dessa forma, eu consigo organizar e fazer muita leitura durante o ano. Por exemplo, eu tenho seis livros lidos aqui. Mas antes do meu Kindle chegar, eu li dois livros antes. Um eu li extremamente forçado e o outro eu já li na ansiedade do Kindle chegar. Então, antes do Kindle chegar, eu já tinha lido um livro. Era físico até. Se não me falha a memória, era o milagre da manhã. Uma coisa assim. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, basicamente, eu acho. Acho que foi. Eu estou com o Kindle desde o início do ano. Daria para ter lido mais livro? Com certeza daria. Mas eu tenho uma vida muito corrida também. Então, eu não posso passar simplesmente o tempo todo lendo. Mas teve uma coisa que me fez bem esse ano. Foi leitura. Especialmente por conta da pandemia. Eu acho que a leitura me afastou muito das redes sociais. E me deixou muito mais próximo de ideias de pessoas que são extremamente consolidadas. Isso para mim não tem preço. Outro motivo que pode parecer bobo, mas, por exemplo. O meu Kindle é de 8 GB, se não me falha a memória. E 8 GB é mais que suficiente. Você não precisa de um Kindle de 16 GB. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque com 8 GB você baixa mais de mil livros. E você não precisa ficar com esses livros aí. Você apaga e coloca outros. Então, ninguém precisa, sinceramente, de um Kindle com mais de 8 GB. Então, esses foram os meus motivos pelos quais eu acho importante ter um Kindle. Se você quiser, você pode adquirir o seu, obviamente, pela própria Amazon. Eu sugiro que você já compre com essa capinha, tá? É uma capinha magnética que ela desliga o Kindle. Então, você, por exemplo, não vai ficar gastando bateria à toa. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se quiserem dicas de livros para ler no seu Kindle. Se quiser saber mais sobre ele, é só deixar aqui nos comentários que talvez eu faça um outro vídeo num outro momento aqui. Beleza? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!